Fala aí, manos! Beleza? Aqui é o Renan trazendo mais um vídeo pro canal. Deixa de deixar seu like, curta, se inscreva e compartilhe pra você não perder nenhum vídeo. Faça parte aí do meu grupo do Telegram, virando membro aqui do canal por apenas R$ 7,99. A gente coloca lá no meu grupo, muito bacana. Aproveita e conhece meu parceiro, o Azepay TV. Você pode assistir jogos, séries e filmes com preço super especial. Aproveita e me siga agora no Twitter, que eu sou de volta. E também no meu Instagram. É só digitar nas redes sociais lá, o arroba Galvani Renan. Cara, tanto no Instagram como no Twitter. Você já me acha lá, arroba Galvani Renan. Manos, é o seguinte. A EA falou agora de forma oficial sobre a DLC da Copa do Mundo. Isso mesmo. Muita gente tá esperançosa, até porque dia 20 de novembro começa a Copa do Mundo do Futebol Real. E a EA vai lançar no dia 9. Isso mesmo. Dia 9 de novembro vai ter aí a competição dentro do FIFA 23. A competição oficial com as seleções, com todos os estádios, muitas faces chegando no jogo. Enfim, tudo que a gente já sabe que acontece todos os anos. Assim como foi a versão do FIFA 18, agora também vai ter a versão do FIFA 23. É importante deixar claro que você precisa ter o FIFA. Seja no Xbox One, seja no PlayStation 4, seja no PlayStation 5, no PC ou no Xbox Series. Você precisa ter o FIFA pra poder jogar essa DLC. A DLC vai ser gratuita. Você vai poder baixar ela no dia 8. E na quarta-feira, dia 9 de novembro, você vai poder jogar. Obviamente, também dentro do Ultimate Team, pra quem curte o Ultimate Team, vai ter todas as competições, jogadores, icons dentro do FIFA referente à Copa. Temática Copa do Mundo. Enfim, tudo aquilo que a EA faz todos os anos. Eu estou bem ansioso, porque, obviamente, a gente não vai ter, infelizmente, né, como o jogo não é stand-alone, ou seja, não é como era o FIFA 14, o FIFA 10, onde era um jogo à parte, onde você tinha as eliminatórias. Dessa vez, você já entra direto pra Copa do Mundo, né, com as 32 seleções participantes. Você escolhe lá, tem os modos offline e também os modos online pra você poder jogar. Mas, enfim, é bem bacana que o jogo FIFA 18 também já sabe como funciona esse esquema de DLC gratuita da Copa, tá? Tem, obviamente, todos os estádios presentes no jogo, tem todo aquele clima, festa, de torcida, enfim, tudo o que acontece aí de mais bacana. Óbvio que vai ter alguma diferença entre o PlayStation 4 e o PlayStation 5, né, no quesito de nova geração, até porque a gente vai estar falando de maiores animações, cut-cenas, tudo isso dentro da nova geração, mas quem tá no PlayStation 4 e Xbox One também vai poder jogar da mesma forma a Copa do Mundo, como sempre jogou, tá? Aí deve soltar um trailer, teaser, mais próximo desse lançamento e também falar de forma oficial mais coisas sobre a Copa do Mundo. Mas é isso, dia 9 vai ter garantido aí a DLC grátis da Copa do Mundo pra quem já tem o FIFA 23. E vai ser uma grande briga porque no dia 10 vai sair o update, né, o grande update também da Konami, inclusive eles já uparam esse update lá na Steam, né, então quando eles fazem isso, você conta aí basicamente 14, 15 dias e eles saem para as versões de console e PC, que vai ser no dia 10 de novembro. Então dia 9, Copa do Mundo com o FIFA 23, e dia 10, a grande atualização do eFootball 2023. Vai ser uma semana quente, uma semana boa, de bastante notícia, então pra você não perder nada, se inscreva aqui no canal, deixa seu like, seu comentário, um grande abraço, é nóis! E tamo junto, meu querido! E aí E aí E aí E aí E aí E aí